Palermo, Buenos Aires, de Karina Cedevich. O vento move as folhas das árvores como sinais de luz intermitente junto ao caminho onde sei que vive o homem a quem eu amava tanto. Seu nome volta, cada vez menos, como uma caixa que ficou vazia. Não vou vê-lo. Cai a semente das árvores, voam os pássaros muitíssimo baixo, mulheres formosas passam muitas, mais que os flocos que caem dos galhos ou a revoada de pombas loucas. Eu envelheço. Estou distante de tudo, da beleza, da imensidão. Agora que compreendo e compadeço, agora que qualquer lugar é bom, estou chegando sempre tarde. Passam os homens sem mistério, sobre meu coração sem inquietude. Só quando o esqueço por completo, o tempo muda, intempestivo, profundamente como um atentado. Estas flores brancas que se abrem sobre as árvores para o Natal parece que o fizeram de propósito.